Falta para as abelhas rainhas que pedem por 1x0 para o Tiradentes. Já lança para o campo de ataque, a zagueira número 4 domina. Recupera o número 11 das abelhas rainhas de picos. Sai, toca número 9. Botou na frente, encara a marcação, cruza, passa por tudo estando na grande área. Só tem a zagueira e a goleira para fazer a proteção. Pega a goleira! Falta de ataque. Até o número 10 das abelhas rainhas. Agora é a hora da goleira do Tiradentes valorizar também o Kai Kai também. Vestida do Tiradentes. Saiu a jogadora de número 5 e entrou a jogadora do número 18. Número 5 parece que não acordou bem hoje não. Já foi substituída a número 5 do Tiradentes. Olha ele pegando pela primeira vez na bola. Toca na número 21 e entra para o lateral. Lá vai a zagueira rainha, tenta o campo de ataque. É presa na marcação, o número 10 deve ser LN. Opa! Vem cartão aí. Acabou de entrar, já vai tomar cartão amarelo número 18. Acabou de entrar, já toma cartão amarelo número 18. Acabou de entrar. Falta perigosa para as abelhas rainhas de picos. Posicionada a jogadora para efetuar a cobrança. Treina a barreira. Goleira posicionando a barreira. Árbitro orientando também. Vai autorizar. Vem bola na área. Outra bola cruzada ou bola para dentro do gol. Vamos ver. Número 5. Chuta direto para fora. Com perigo. Lá vai a zagueira rainha. Querem velocidade. Está com mais volume de jogo, apesar de estar perdendo por 1 a 0. A zagueira rainha entra no ataque. Número 6 que cai pela direita. Cobre o lateral. Bate a número 11. Encaro a marcação de 2. Está no lado da sombra. Vai tentar o cruzamento e ganha o primeiro escanteio. Abelhas rainhas com o escanteio com a jogadora número 8 na ponta direita. Vai cruzar. Sobe as gigantes. Bandeirinha. Vamos ver se tem um impedimento. Cruza. Vamos ver quem sobe. Se passa, era gol. Se não passa, tem do cruzamento lateral. Tem impedimento, não. Botou na esquerda. Número 21. A lateral esquerda invade a área. E agitou demais. E a goleira pega com tranquilidade. Botou, tenta o segundo gol. Botou na cara do gol. Vamos ver quem sobe. A goleira. Cabeça com cabeça. Número 10. Tenta a tabela. Sabelha rainha. Corta a Robertinha. A número 7. Tenta legal contra-ataque. Com o número 16. Solta a bola, minha amiga. Tenta 19. A número 7. Domina para o Tiradentes. Manda para o número 11. Dá de calcanhar para 10. Não tem impedimento, não. Joga ela legal. Lavar 19. Sofre a marcação. E desarma com o catéu. A número 2 da Sabelha rainha. Lavar o número 11. Chega a marcação. E com falta. Foi falta. Foi até marcado. Olha esse vacilo. A número 11 está no campo de ataque. Encara a marcação da Robertinha. Corta a lateral para a Sabelha rainha. Lateral para as picoenses. O seu técnico ali orientando. Mas a sua auxiliar técnica. Caso a Sabelha rainha tem um lateral a seu favor. Vamos ver o que é que rola. Cobra. A zaga corta. Dá de canela. Número 11. Está na grande área. Vai tentar o cruzamento. Vai tentar cavar um pênalti. Toca na entrada da área. A bola é forte. Houve impedimento. Ou foi falta? Então foi falta a favor da Sabelha, né? Falta na 18. É perigosa. Falta para as picoenses. Para as meninas de picos. Vai cobrar o número 18. Que levantou. Vai cobrar. Pega a goleira. E já manda para a metade do gramado. Vamos ver o número 11 do Tigrão. Bota a bola no chão. Tem que soltar para alguém. Se não soltar, não faz. Faz a inversão da jogada. Número 11. Bota na boca do gol. Perde a dividida. E a zagueira corta. Começa rápida. Bota no número 21. Que está jogando de lateral à esquerda. Cruza na boca do gol. Tenta de cabeça. Agora dá o tapa na bola. Dá a zabeira a rainha. E cede o escanteio. Para o Tiradende. Faz assim que sai o primeiro gol. Lavar a número 10. Bota na boca do gol. Sobe a número 4. De cabeça pela linha de fundo. Parada técnica. Parada técnica. Para a hidratação das jogadoras. Por causa do calor, né? Também, né? Depois da parada técnica. Tem tiro de meta. Sem favor. As abelhas rainhas de picos. Manda para a metade do gramado. Mas manda para o meio de campo. Já desama a lateral esquerda. Número 21. Fez o gira número 11. O juiz não está marcando qualquer faltinha, não. É árbitro europeu aqui. Árbitro europeu. Está marcando qualquer faltinha, não. Lavar o número 10. Chega a zagueira. Bate na número 18. Da Sabira Rainha. Que está com mais volume de jogo. Apesar de estar perdendo por 1 a 0. Sai daí, juiz. Domina o número 18. Tudo tira a dentiz. 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 Tira a dentiz.